A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que indo eles de caminho, entrou numa aldeia E certa mulher, por nome Marda, o recebeu em sua casa E tinha esta, uma irmã, chamada Maria A qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra Marda, porém, andava distraída em muitos serviços E aproximando-se, disse Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Deixe-lhe que me ajude E respondendo Jesus, disse-lhe Marta, Marta Estás ansiosa e afatigada Com muitas coisas Mas uma só é necessária Maria escolheu a boa parte A qual não lhe será tirada Senhor, nós Cremos na Tua Palavra Confiamos em Ti E dependemos de Ti Esperamos ouvir a Tua voz Nesse momento Em nome de Jesus Se nós falhem sentado Nós enxergamos nesse texto Uma casa estranha Uma casa diferente Uma casa curiosa A vida que eu preparava a mensagem Não saia da minha mente Curiosamente Aquela musiquinha infantil Que dizia Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Essa casa É uma casa curiosa Apesar de Lucas omitir Nesse texto Havia mais uma pessoa Pelo menos nessa casa O nome dessa pessoa Era Lázaro Então tínhamos Marta Maria E Lázaro Marta, Maria e Lázaro Eram as três pessoas No mínimo Que moravam Nessa casa E É claro É óbvio Que essas três pessoas Amavam Jesus Mas cada uma delas Tem uma forma diferente De amar A Jesus Cada uma delas Nos ensina Algo diferente Sobre servir A Jesus Então vamos Vamos entender O que essa casa Tem para nos ensinar Primeiro O texto Mostra Uma Uma dualidade Uma diferença Entre essas duas irmãs O temperamento delas É Nitidamente Diferente Uma da outra E Vamos começar Por Marta Provavelmente Marta era a irmã Mais velha E daí Toda essa Sobrecarga De responsabilidade Que ela tinha Ou que ela pôs Sobre ela mesma Então É Onde a gente percebe Que ela era Além de ser Responsável De demonstrar Essa responsabilidade Ela era uma pessoa Bastante proativa Ela não esperava Ninguém mandara ela Fazer nada Ela tomava a iniciativa De fazer as coisas Era uma pessoa Atuante Era uma pessoa Dinâmica E Nesse aspecto Na verdade Há muita Qualidade Em Marta Geralmente Quando as pessoas Leem esse texto E vão pregar Sobre esse texto Nós Tendemos a Escurivar A boca da Marta Né E engrandecer A Maria Mas não é bem assim Marta Não amava Jesus Menos que Maria A Primeira Coisa que a gente Observa Nessa Casa Nessa Família É que Marta Ela Ela também Nos representa E se a gente Se a gente fosse Se a gente fosse Bastante honesto Nas figuras Que essas três pessoas Representam Na vida cristã Eu diria que nós Somos Ao mesmo tempo Marta Maria E Lázaro Porque cada um desses Representa Uma face Uma área Da vida Do crente Da vida do cristão Alguma Algumas Características Devem sim Ser Copiadas Por nós Outras Não Mas Daquilo que nós Podemos observar Na vida de Marta A primeira coisa É a seguinte Primeiro que O estilo De vida De Marta O comportamento De Marta O modo De ser De Marta Representa Representa O nosso lado Visível Aquilo que é visível Na nossa Na nossa vida O servir a Deus Que pode ser Observado Como os outros Se a gente fosse Resumir Toda a vida De Marta Em uma única Palavra Que representasse A vida cristã Eu diria Obras Essa seria a palavra Que eu escolheria Para definir Marta Se ela Representasse Se ela fosse Um símbolo Se ela fosse Uma figura Da vida cristã Então Eu diria Que A vida de Marta Representa As obras E aí O crente Precisa ter Boas obras Ou não Sim Que o crente Não deve É confiar Nessas obras Para ir para o céu Mas ele Deve ter sim As boas obras Ela está Interessada Em agradar Jesus Ela está Interessada Em servir A Jesus Ela está Interessada Em satisfazer Jesus Mas ela está Tentando fazer isso Através Das obras Do trabalho Do trabalho Do trabalho Braçal Então Em certo Aspecto A vida A vida de Marta É Uma forma De religiosidade Aquilo que é Visível Aquilo que nós Podemos enxergar Se assim é Então de alguma Forma também Marta Representa Em parte A hipocrisia Que também nós Podemos Observe o comportamento Dela Ela chega Até Jesus Ela não vai Falar com a irmã Ela vai entregar A irmã Para Jesus Ela poderia Chegar Em Maria E cochichar Do ouvido Dela E dizer Olha Maria Te orienta Eu estou fazendo Tudo sozinha Aqui Faz alguma coisa Na tua vida Se levanta Me ajuda Mas não Ela chega Para Jesus E diz O senhor não está Vendo que essa Minha irmã Não me ajuda Manda ela Vim me ajudar Gente Quando eu observo Essa cena Eu enxergo A igreja Sabe A gente Fazendo a obra Lutando E de repente Tem um irmão lá Que não bate Um prego Com uma barra De sabão Aí a gente Vai orar E pregar Pelo irmão Na ponte de Jesus Porque ele não faz nada Não ajuda Não quer nada Eu estava Aí Algum tempo Depois Aquela pessoa É consagrada A missionária É consagrada A diáloga Como é que não pode? Então A crítica De Marta Era para Maria Só que ela faz A crítica De forma indireta Ela fala Ela fala com Jesus Ela tenta atingir Maria Usando Jesus Como tabela E Será que não existe Gente no nosso meio Que tenta atingir O irmão Usando a obra Por tabela Tenta tecer Uma crítica Que tem direção Certa Que tem alvo Mas que não é direta Usa uma tabela Usa a obra Para alcançar Para atingir Aquele irmão Que ao nosso ver Não é tão fiel E tão atuante E tão ativo Na obra de Deus Como nós somos A palavra A palavra que é usada Por Lucas Nesse texto Ocupada Periespato Essa palavra Que no grego Quer dizer É Distraída Afastada Sobrecarregada Em algumas traduções Quem me acompanhou Na leitura Pode ter tido Uma dessas palavras Em lugar de ocupada Ele pode ter usado A palavra Distraída Ou Sobrecarregada Então O fato dessa palavra Também Está associada Ao termo Afastada E aí Não é afastada No sentido Da distância É Da atenção É Está afastada Mesmo que esteja Do lado Mas está Com a mente Longe O fato de Longe Ter usado Essa palavra Que tem Esse significado Mais amplo É Nos mostra Que às vezes O excesso De trabalho Na obra De Deus Pode estar Nos afastando De Deus Porque você Você está Estão envolvido Ali Você está Estão Atuante Estão Engajado Que a parte Principal Que é a comunhão Com Deus O motivo A razão A razão Da existência Daquilo Se perde Nós passamos A organizar O congresso Por causa Do congresso E não Por causa De Jesus E aí Tudo Tem que estar Tem que estar Muito bonito De Deus É É É a obra De Deus É um congresso De uma igreja É a obra De Deus Mas o que Marta estava Fazendo Também era Para Jesus Ela estava Fazendo a comida Para quem? Para Jesus Ela estava Limpando a casa Para quem? Para Jesus Mas na hora Que vamos ver Jesus diz Não Eu só preciso De uma coisa Você está fazendo Muita coisa Eu só preciso De uma Então Que as ocupações Na obra De Deus Não nos afastem De Deus Amém Um outro ponto É Na cabeça De Marta E o texto Deixa isso claro Muitas coisas Eram necessárias Para que Jesus Estivesse Confortável Ela fazia Aquilo Para o Conforto De Jesus E isso Estava É Desgastando Marta Para preparar Aquilo Até porque Tem coisas Que são Muito subjetivas O que é Mais fácil De se perceber Quando Eu tenho Uma vida Piedosa E secreta Com Jesus Ou quando Eu estou Envolvido Em 20 Atividades Simultâneas Na igreja Inclusive Estar no Público Pregando Onde Eu estou Com o microfone Minha voz É propagada Eu tenho Pessoas Olhando Para mim Então Pastor Júlio Está fazendo A obra Está Pregando Carregando A cadeira Na igreja É óbvio Que Todas Essas Coisas Externas São mais Visíveis Mas Mas Elas São Extremamente Desgastantes Para você Desprende Um esforço Para mostrar Que está fazendo A obra Mas Fica claro No texto Que A Companhia Significava Muito mais Para Jesus Do que Os pratos Que ela Poderia Oferecer Era a Comunhão Que Jesus Falou E dizer Amém E não Com a Boa Recepção O que Que adianta A nossa igreja Estar Lindamente Decorada O pregador Que vai levar O nosso dinheiro Está bem aqui Bonitinho Engravatado Um Interno Mais Caro Do que A soma De todos Meus E O hino Está muito Bem ensaiado Os instrumentos Estão muito Bem Afinados Houve Todo Um Empenho Engajamento Mas Se na Hora Do culto Não Estivermos Em comunhão Com o Hino Percebam Que em Nenhum Momento Jesus Desaprova O que Marta Fez Não é Isso Jesus Precisava Comer Marta E Maria Também Precisavam Comer Tudo Que ela Fez Foi Extremamente Útil Extremamente Necessário Só que Jesus Está Apenas Definindo Uma Coisa Que nós Vamos Ver No ponto Seguinte Que é Prioridade Quais São As Prioridades E aí A gente Vai Começar A Falar De Maria Maria Diferente De Marta Maria Representa Uma Outra Área Da Nossa Vida Maria Representa A Nossa Vida Interior Maria Representa A Nossa Vida Secreta Com Deus Maria Representa A Nossa Intimidade E A Nossa Com Com Deus E aí Eu Me Pergunto Cada um De nós Aqui Passamos Algum Momento De oração Íntima Secreta Sem Sem Ninguém Ouvir Sem Ninguém Perceber Com Deus Sim Ou Não Sim Amém Então Nesse aspecto A nossa vida Se compara A vida De Maria E E Nós Quando Saímos Da Nossa Casa E Ocupamos Uma Dessas Cadeiras Quando A salva Passa E Nós Tiramos O Dinheiro Do bolso E Colocamos Dentro Da salva Diante De Quem Quiser Ver Quando Nós Ocupamos A portaria Da igreja Ou Ocupamos Um Desses Instrumentos Ou Pegamos No microfone Como Vários De Vocês Pegaram Hoje Para Compartilhar Algo Da Parte De Deus Isso Também É Fazer A Hora De Deus De Alguma Forma Sim Até Nesse Aspecto Nós Parecemos Com Marta Como Maria Representa A Vida Interior Que Nós Precisamos Ter Com Deus Nós Aprendemos Algumas Coisas Com Ela Primeiro O texto Diz Que Maria Assentou Se Aos Pés De Jesus Para O O O O O O O Amém 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 A palavra que Lucas usou para escrever aqui essa palavra ouvir que nós no português traduzimos por ouvir no grego é ecoem provavelmente é daí que vem a palavra eco e ela quer dizer ouvir continuamente é ouvir mais de uma vez ouvir até entender ouvir até compreender o que foi dito não é apenas escutar escutar é diferente de ouvir é você pode escutar uma pessoa falando mas você não entendeu o que ela disse você não ouviu o que ela disse escutar é um nível superficial da audição ouvir é um nível profundo da audição você compreende o que foi ouvido o que foi falado então esse ouvir é compreender é entender a partir daquilo que um professor está ensinando é esse o significado dessa palavra grega então Maria ela sentou-se aos pés de Jesus para ouvir aquilo que ele tinha dito e aí isso demonstra é algo muito precioso mesmo que Maria não tivesse do que se vangloriar de suas obras mesmo que na hora de sentar na mesa ela a única palavra que ela pudesse dizer é eu não contribuí nada para esse banquete mesmo que ela não tivesse do que se vangloriar de nenhuma das ações que a sua irmã executou de forma muito superior a qualquer coisa que ela tinha feito apesar disso tudo Jesus se agradou dela e a isso essa palavra deveria despertar no coração de algumas pessoas que eu percebo na igreja são pessoas frustradas pessoas que não se consideram nada pessoas que porque não sabem pregar porque não sabem cantar porque não tem nenhum cargo elas de alguma forma julgam-se inferiores às pessoas que fazem alguma coisa pessoas que é por não externarem nenhum talento visível e público elas se consideram como diz a expressão que é incomum no nosso meio o menor na casa de Gessé o povo é pestinha quando diz essas coisas o menor na casa de Gessé é melhor o povo é desperto quer se dizer o menor da Gessé como se fosse humildade é para depois ser rei as pessoas se consideram extremamente incapazes as pessoas no nosso meio se consideram improdutivas na obra de Deus consideram-se inferiores consideram-se que não podem ser usadas por Deus ou que não estão agradando a Deus o suficiente porque não estão com o microfone na mão porque não estão com o instrumento no colo porque não receberam cargo A ou cargo B porque não estão na atividade A ou B porque não estão na liderança do departamento tal e elas se consideram menos do que o irmão do lado que está engajado em diversas atividades mas essa casa e as pessoas que moram nela mostram para nós que você não precisa estar envolvido em todas as atividades para você agradar a Deus essa casa mostra que você não precisa ter todos os talentos do mundo para estar agradando a Deus essa casa mostra que você não precisa ser o super crente para estar agradando a Deus apenas se sentar aos pés de Jesus aleluia meu Deus e ouvir a sua palavra amém já o agradou glória 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 só que eu que estou aqui me esforçando para falar alguma coisa bonita para vocês certamente provavelmente vocês estão agradando muito mais a ele por estarem aí sentadinhos ouvindo a palavra dele do que eu que desprendi algum esforço do que eu que fez alguma pesquisa do que eu que desenvolvi algum esforço intelectual para construir algumas frases de efeito ou não que eu não gosto de efeito construir alguns tópicos para passar para vocês porque isso aqui que eu estou fazendo é labor é obra é trabalho e o que vocês estão desfrutando aí sentados é graça é estar sentado aos pés de Jesus ouvindo a palavra dele aí no final dessa conversa Jesus vai olhar para mim e vai olhar para vocês e vai dizer eles escolheram a mesma parte o problema é que as pessoas não entendem qual é a melhor parte pensam que a melhor parte é aqui mas a melhor parte é aí exatamente o que Jesus diz Maria definiu as prioridades certas ela poderia estar lá com a vassoura na mão virando a casa de cabeça para baixo para deixar a casa bonita para Jesus mas ela escolheu a companhia dele ela escolheu estar aos pés dele simplesmente ouvir eu conheço pessoas que às vezes saem da igreja porque não recebem cargo porque não recebem oportunidade não se sentem úteis na obra de Deus ó deveriam escolher a melhor parte como Maria se sentar e ficar só recebendo mas querem se sentir úteis e aí eu me pergunto isso vai agradar a Deus ou ao próprio ego isso vai se fazer se sentir melhor por estar fazendo a vontade de Deus ou simplesmente porque ela vai se destacar das outras pessoas que estão sentadas do lado dela quem está entendendo a glória a Deus glória a Deus tá bom amém tá pra entender né então Marta e Maria elas amavam Jesus e as duas nesse momento decidiram servir Jesus só que uma começou a servir de um jeito de um jeito que usava o braço de um jeito que usava a força de um jeito externo de um jeito visível de um jeito público e a outra também estava servindo a Deus só que de uma forma passiva de uma forma silenciosa de uma forma secreta de uma forma que não atraía pra si mérito nenhum atenção nenhuma louvor nenhum porque quando alguém decide fazer alguma coisa e ela decide fazer bem feito e a coisa fica bem feita indiscutivelmente há algum mérito pra aquela pessoa aí a gente arruma umas frases sabe pra amenizar isso já que a gente é crente e é adeus toda honra e toda glória né então a pessoa faz um trabalho espetacular aí quando o pessoal vem elogiar o máximo que a gente pode fazer glória a Deus irmão Jesus faz assim mas no fundo ela se orgulha do que fez ela sente satisfação pela mensagem que pegou pelo hino que cantou pelo congresso que organizou pelos resultados que desempenhou no departamento que dirige pelo reconhecimento da liderança mas quando a pessoa se senta e fica lá sentada sem fazer absolutamente nada só ouvindo a palavra de Jesus não há mérito nisso a pessoa não tem do que se vangloriar a pessoa não tem do que se engrandecer e pra onde vai toda honra pra aquele que é dono da palavra Jesus falando e Maria ouvindo a pessoa olha esse camarada fala muito bem ninguém vai dizer pra mulher essa mulher ouve muito bem não tem glória nenhuma em ouvir não tem honra nenhuma em ouvir quando nós nos decidimos por simplesmente sentarmos aos pés de Jesus e ouvirmos a sua palavra não sobra nada pra gente não sobra nenhuma honra pra gente não sobra nenhum mérito pra gente mas quando a gente tá fazendo pintando bordando e acontecendo a gente dá toda a honra e toda a glória pra ele né da boca pra fora geralmente é assim mas o reconhecimento sempre vem e aí a agenda da pessoa começa a crescer os seguidores nas redes sociais começam a aparecer ninguém segue Jesus no Facebook ou no Instagram você segue as pessoas que ele usa então quando nós nos comparamos com essas duas mulheres nós percebemos a importância de uma vida cristã completa em que nós tenhamos obras sim não vamos esculhambar com Marta precisamos sim de uma vida interior de uma vida secreta de uma vida íntima assim como Maria escolheu as prioridades certas e aí eu chego a conclusão que é a figura do Lázaro que é o irmão dessas duas Marta Marta representa a nossa vida exterior nossa vida nossas obras Maria representa a nossa vida interior nossa intimidade nossa comunhão e Lázaro o que ele representa? o que aconteceu com Lázaro? vocês conhecem a história de Lázaro Lázaro morreu e depois ressuscitou então Jesus foi lá ressuscitou ele já estava apodrecendo este era o terceiro morador dessa casa curiosa que representa cada um de nós Lázaro fala da nossa vida mortificada e ressuscitada a morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro são completamente alheios à vontade de Lázaro Lázaro queria morrer? não não queria morrer Lázaro queria ressuscitar? não ele estava morto ele não tinha o que querer quem está morto não quer nada não tem a vontade própria então tanto morrer de Lázaro não dependia de Lázaro como ressuscitar de Lázaro não dependia de Lázaro a obra a obra que Marta executava dependia dela o ouvir de Maria aos pés de Jesus dependia dela se sentar aos pés de Jesus e ouvir mas há coisas na vida do cristão que não dependem dele e aí entra a pessoa de Lázaro para fechar as três personagens dessa casa que representa a vida de cada de nós a vida de Lázaro é um milagre a sua morte a sua ressurreição engraçado que Lázaro morreu ressuscitou e por causa da sua morte e ressurreição ele corria risco de vida o povo queria matar ele de novo porque já tinha morrido uma vez por morte natural porque ele ia matá-lo de novo torná-lo louco mais uma vez porque a vida dele era um milagre mas a vida dele ser um milagre não dependia dele ele não escolheu morrer ele não escolheu ressuscitar então nossa vida cristã no que diz respeitar a figura de Lázaro é justamente aquilo que só Deus opera em nós a vida dele representa a transformação de vida do crente representa morrer para o mundo e ressuscitar com o crente aleluia a obra sobrenatural do espírito que vai além da vida secreta que nós devemos ter na presença de ele e que vai além das obras que nós nos esforçamos em fazer para agradá-lo é uma vida é uma vida simplesmente que não depende de nós mas depende unicamente dele do Senhor morrermos para o mundo ressuscitarmos com Cristo essa figura deixa clara que não existe nenhuma maneira não existe nenhuma alternativa de salvação que não esteja dependente de Cristo não há salvação fora de Jesus Cristo Lázaro completa essa casa mostrando que ele nos ama mesmo quando tolamente nós nos esforçamos em agradá-lo através de obras ele nos ama quando nós tomamos a decisão acertada de nos sentarmos aos pés dele e simplesmente ouvirmos a sua palavra e ele nos ama quando nós estamos mortos e ressuscitados com ele ele continua nos amando em outra passagem que Lucas omite nesse momento apresenta essa família de novo Marta Maria e Lázaro dentro do sepulcro depois de alguns dias mortos e o comportamento deles é mais ou menos o mesmo Marta está lá ativa resolvendo os problemas da casa do sepultamento da morte do irmão mas e Maria está crendo na ressurreição e Lázaro está morto sem querer nada ou sem deixar de querer nada que a nossa vida esteja enquadrada nessa na figura que essa casa representa que nós tenhamos sim boas obras mas que a gente não perca o foco e não não fique nebuloso qual é a prioridade real da nossa vida que é estar nos pés de Jesus ouvindo a sua palavra e nós morramos para esse mundo como morreu Lázaro para podermos ressuscitar como ele ressuscitou amém e assim nós vamos ter uma vida que está mais completa talvez certamente não vai ser uma vida perfeita porque esses três eles eram cheios de imperfeições Marta super ocupada confiando nas obras Maria dedicada ao Senhor mas esquecendo as obras Lázaro morto ressuscitado que a nossa vida com todos os nossos defeitos e com todas as nossas falhas que a nossa vida seja voltada para amar ao Senhor e ser amado por Ele porque é justamente isso que a Bíblia deixa claro quando vamos dar a notícia que Lázaro morreu a notícia chega assim aquele que o Senhor ama está doente ou seja Jesus amava lá amava Marta e amava Maria exatamente como eles eram Jesus não vai te amar menos porque você não é diálogo presbítero pastor talvez Ele até use passagens da Bíblia como essa para mostrar o quanto você é amado e para repreender cada um de nós que pensa que está fazendo muita coisa para Jesus que o Senhor nos abençoe e nos conceda mais a sua graça amém glória a Deus de oração a Senhora Senhor meu Deus amado eterno graças ao louvor que estamos nesta noite porque o Senhor assim através do Seu Filho se expressou a nos ensinar Pai que cada um a forma que nós devíamos te amar Senhor meu Pai amado nos capacita e Pai seguindo a Tua vontade do Teu querer muito obrigado por Tua Palavra o qual o Senhor se vê através do Pastor Júnior para falar conosco meu Deus abençoe você e que o Senhor receba com a sensuagem a Tua narina para a glória e para a honra de Seu nome e que o Senhor nos conduza aos nossos lares debaixo das Tuas mãos potentes nos irmãos que nos ação dorme mal nos sanguinários nos acidentes nos assalto Pai Pai amarece aquele que vai de longe que vai lidando Pai do Seu guarda e que o Senhor vai conduz aquele que vai conduzindo Pai amado ali o Seu carro Pai vai levantando os acidentes de homem mau Pai porque Jesus nos ação nessa noite para a glória e para a mão do Teu nome em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo Amém Amém Aleluia eu quero saudar a igreja com a paz Amém Sua mão para receber a bênção do Senhor e o amor de Deus o nosso Pai amado e a graça redetora de Jesus Cristo Seu Filho bendito e as doces divinas do Espírito Santo de Deus seja com a igreja do Senhor não só hoje mas para todos sempre em toda a face da terra e a igreja diga Amém louvado seja Deus amém rapaz eu tenho uma amém amém amém